Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica É dizer que eu estou muito feliz de estar fazendo parte dessa festa, parte da história de Alisa Medrado também né Hoje nós teremos a missa aqui às 9 horas, queria convidar a todos os ouvintes aqui de Alisa Medrado e logo depois da missa umas 10 horas teremos a sessão solene na câmara e também convidar todo mundo para a nossa festa hoje à noite nós preparemos com muito carinho com muito amor para esperar o povo de Alisa Medrado e região Gostaria aqui também de convidar na sexta-feira teremos aqui também um culto evangélico com banda vai ter o apoio da prefeitura muito importante, bom demais né convidar também a todos cicloturismo, isso convidar todo mundo que vem gente de várias cidades estamos esperando em torno de 1.200 ciclistas que vai ser muito bonito tomar o café da manhã com a gente aqui estou esperando todo mundo estou muito feliz em convidar todo mundo em fazer parte também dessa festa tivemos uma festa muito bonita ontem com o nosso vice secretário de educação uma festa muito bonita com as crianças comemoração de 55 anos de nossa cidade fiquei muito feliz também com essas crianças desde a creche do tempo integral as criancinhas pequenas a partir de 2 anos tinha caminhando na rua desci com eles foi uma festa muito bonita mostrou grandes trabalhos grandes realizações passadas a história de Alisa Medrado foi contada por essas crianças mostrada aqui em nossa cidade Prefeito, são 55 anos de história do município de Alisa Medrado e o senhor entra na história com apenas 6 meses de administração e nesses 6 meses são várias as obras realizadas existem aquelas obras que não são vistas não são tão impactantes para a sociedade mas uma das obras mais importantes muito importantes para o município o senhor conseguiu trazer hoje que foi uma promessa em campanha que foi a inauguração dessa sala de estabilização no município para o aniversário da cidade eu fiz um presente que eu queria dar à população que foi uma promessa minha de campanha a sala de estabilização de nosso município na questão da saúde que é muito importante é uma área muito importante é que na saúde a gente não pode fazer 99% a gente tem que fazer 100% então eu sempre vi que faltava alguma coisa apesar muito pouco recurso nós estamos passando de um período muito difícil na questão financeira mas graças a Deus eu consegui cumprir com a minha promessa fiquei muito feliz com isso então foi entregue onde já está hoje aí a disposição da população de Alis Medrado a sala tão sonhada a sala de estabilização ambulância nova estou com parceria com o Teimove inclusive queria falar que até minha mãe já precisou usar essa outra imove fiquei muito feliz que deu tudo certo correu tudo bem foi um momento muito difícil para mim e para minha família mas graças a Deus eu sinto na pele o que é você depender de um certo atendimento e ser bem acolhido eu fiquei muito maravilhado queria aqui parabenizar agradecer a todo o pessoal da saúde meus familiares vão ainda lá agradecer pessoalmente nós fomos muito bem atendidos tenho certeza não só como eu como toda a população de Alis Medrado se precisar vão ser bem acolhidos eu ando sendo elogiado sempre quando eu vou na cidade vizinha na zona rural estou sendo elogiado pela saúde daqui que está sendo muito bem avaliada pelo povo de nossa cidade então a gente estamos dando tudo de si fazendo o máximo possível mesmo com com recursos tão pouco mas a gente estamos com muito pé no chão com muita dedicação com muita responsabilidade fazer o melhor pela nossa cidade uma mensagem que eu queria em primeiro lugar eu queria agradecer ao povo de Alis Medrado pela confiança que depositaram em mim que me deram esse voto de confiança em primeiro lugar eu queria agradecer ao povo de Alis Medrado e dizer que eu estou lutando com muita garra vou lutar já fiz algumas conquistas minha e tenho muitos planos para adiante inclusive já tenho uma viagem marcada a Brasília na segunda semana do mês de agosto já entrei em contato lá em Brasília marquei para ir atrás em busca que eu estou com bastante muitos projetos e vou correr atrás tem que correr atrás vou botar minha pasta de barra do braço e vou em busca de recursos que eu tenho muitas ideias muito sonho para o nosso município e com certeza eu vou lutar e vou conseguir vou conseguir vou dar quantos viagens eu preciso lá para trazer boas respostas para a nossa cidade já está sendo começou a construção de uma casa de farinha lá no Barro Preto nós estamos com os calçamentos das ladeiras de três ladeiras aí da Baixa Grande do Comum e da Sapucaia deu uma atrasadinha por causa do tempo o tempo está muito difícil inclusive o engenheiro o pessoal da ladeira está aí vão ter uma reunião hoje aqui ainda porque o tempo está melhorando para a gente pegar todo o vapor para entregar logo a sociedade tem a questão das estradas que as estradas vicinais quando levantar o tempo é só para dar satisfação ao povo de Alisa Medrado vou fazer as estradas que o tempo não está ajudando não é época e na questão de economizar de saber administrar o dinheiro público se eu for mexer nas estradas agora vou pegar o dinheiro e jogar fora porque é muito gasto é muita máquina trabalhando e não 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 vai desenvolver um bom trabalho mas com certeza com levantar o tempo iremos fazer um bom trabalho sempre estamos fazendo um cascalho no lugar e outro fazendo para amenizar mas pode ter certeza com levantar o tempo pode me esperar que eu vou chegar aí na zona rural vou chegar na casa de vocês e vou fazer um belo trabalho para vocês e dar continuidade e lutar por mais mais saúde em nosso município por mais educação e pela administração também vou lutar por muitas coisas ainda pode ter certeza vou a Brasília vou em Salvador tem um sistema de água que eu estou fazendo como dizer está num gatilho já está quase saindo a água do Alto Maracanã Alto São José Cascalho Sousa Peixoto aquela região toda tem um sistema de água grande que a gente vai com fé em Deus vamos conseguir fazer ainda começar esse ano ainda com fé em Deus a limpeza da barragem da embasa que a prefeitura vai entrar com a parceria para adiantar o serviço provavelmente o próximo mês estamos começando e todas as barragens também da cidade todos o sistema de água nós vamos dar uma olhada agora que é hora da gente porque está tendo água agora então é hora da gente fazer limpeza melhorar os reservatórios aumentar é isso aí vamos dar uma olhada especial a partir agora do mês de agosto vou estar cuidando do sistema de água do nosso município a gente tem água e a mudança graças a Deus está bom agora mas para estar preparada para o verão para a gente não ter tanta dificuldade que eu nem tive agora nesses primeiros meses de mandato com certeza vamos estar melhorando ainda mais para a população de Alizão Andrada prefeito quando a gente fala em trabalho a gente cita também a questão da segurança pública que é de responsabilidade da esfera estadual mas você juntamente com toda a sua equipe vem desenvolvendo um trabalho em conjunto com a polícia militar e a gente vem tendo esses resultados a questão dos registros de assaltos furtos e roubos na cidade de Alizão Andrada vem diminuindo e a prefeitura que vem tendo essa parceria com a prefeitura a questão de alimentação de combustível de aluguel de casa como está funcionando essa parceria com a polícia militar no município com certeza essa parceria é muito bom eu estou tendo uma aproximação muito boa com a polícia militar a gente disponibiliza de uma casa alugada com as refeições com a empregada que faz as refeições faz a limpeza e também ele já tem um cartão para abastecimento mas sempre quando chega no final do mês esgota às vezes não fecha o mês a gente cumprimenta a gente coloca nós abastecemos os carros quando precisa e tem um apoio de Amargosa quando precisa a gente tem uma parceria lá com o Major queria mandar um abraço para o Major o nosso amigo Major Reg Alex Alex Reg é isso queria mandar um abraço para ele e agradecer essa parceria sempre quando eu ligo quando a gente vê quando a gente alguma denúncia alguma pessoa desconhecida a gente logo liga para a polícia e logo logo eles enquadram eles fazem o seu trabalho fico muito agradecido e dando mais segurança à nossa cidade já tive ao governador já pedi uma viatura da Civil Nova e pela abrir a outra vaga aqui do Civil que a gente está precisando que nós tinha um grande amigo nosso Luiz Polícia que fez sua contribuição o seu trabalho muito bom o trabalho dele aqui no nosso município queria agradecer também ao meu amigo Luiz que ele se aposentou e estamos com essa falta de mais um policial civil com certeza já fui até o governador e acho que logo logo está sendo resolvida essa parte Prefeito obrigado criativo agradece sucesso parabéns e são 55 anos de história do município de Alis Medrado muito obrigado estou fazendo parte agora da história de Alis Medrado estou muito feliz muito gratificante estar ocupando esse lugar e quero dizer ao povo de Alis Medrado que venho lutando incansavelmente esses seis meses além de tudo experiência de vida que eu tive foi um grande aprendizagem para mim com certeza estou mais firme mais sólido esses próximos seis meses esses próximos três meses que vem por aí pode ter certeza que eu vou fazer muito mais vou lutar muito mais pelo povo de Alis Medrado em todas as áreas do município obrigado